É a canê do funk, porra F.Moss Records L.C.S.B. Oh, oh, oh I'm not a lie, oh F.Moss é na casa, na, 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 na Eu tanto sonhava em ter um homem perfeito pra mim Eu acreditei em ti Quando iniciamos isso Hoje me olhas com uma cara do tipo Essa é meu dia, já não vale nada Oh, na, 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 na Teja descreço a minha vida Eu era a tua preferida Te juro, noite e dia, baby, que eu te quero é pra sempre Olha que eu, pareço uma parva E já não sirvo pra nada nesta vida Ai, é a canê do funk, vida Vai, vai, vai Não quero saber de ti Não quero te ver aqui Acabo, acabo Vai, vai, vai Não quero saber de ti Não quero te ver aqui Acabo, acabo Na conversa Na conversa não quer escutar Tu só queres gritar Dois demais e recebo menos Isso, 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 isso Isso não dava nem nos planos Você só dava a me enganar E pensavas que eu não queria descobrir É a canê do funk e a deboche, vida Não grita, tá? Vai, vai, vai Não quero saber de ti Não quero te ver aqui Acabo, acabo Vai, vai, vai Não quero saber de ti É a canê do funk, porra Acabo, acabo